Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, a gente vai reagir aqui ao Iron Master, nosso querido... Mano, a gente gosta do Iron Master, do Papyrus aqui, de toda a equipe deles, incrível. A gente vai trazer uma agulha que eu... Enfim, eu vou estar em live daqui a pouco jogando, mano. Rapzinho de Minecraft! Uh! É nóis, mano, eu tava com saudade de reagir a isso. Enfim, vai ser o rap do Ender Dragon, Herobrine e o Winter Boss, do Minecraft. Ele vigia você, Iron Master, e mano, vai dar bom, gente, eu tô sentindo aqui, ó, tô sentindo, mano. Enfim, então deixa muito like, bora explodir de like, se inscreve no canal e lembrando que eu vou estar em live de Minecraft já já, galera. Então, nossa, senhora, tu tem que estar nessa live, mano. Se tu gosta de Minecraft, tu tem que estar nessa live. Então, dito isso, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Papyrus. Enche o saco dele pra vir aqui no meu vídeo e comentar, mano. Enche o saco dele lá. Quero só ver todo mundo indo no vídeo do Iron Master e comentando. Vai no react do Rafa, vai no react do Rafa. Comenta várias vezes que eu quero ver se ele vai vir comentar no meu vídeo, né. Então, é nóis. Desculpa, Iron, eu vou mandar meus inscritos te incomodar. Mas é nóis, mano, o cara é brabo. Enfim, gente, já falei demais. Lembrando, o primeiro link na descrição é o do Iron. Vai lá encher o saco dele. E é nóis, então vamos reagir. E se inscreve aí, a gente tá chegando aos 23 mil inscritos. E é nóis, valeu, falouz e bora pra tela de react. Gente, só vamos, mano, só vamos. Lembrando, deixa o like, se inscreve aí e ativa a notificação que já já eu tô em live. Fui! Ai, papai, já tô... Mano. Caraca. 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 Olha isso, mano. Caraca, moleque incrível. É hora de desistir. Você não pode ferir. Peritos do Nether e seus habitantes terão um bar que deslocar em seu sangue. Dominando o inferno e o mundo normal. Nunca mais você por esse portal. O mundo carrega segredos que talvez nunca vai desvendar. Na escuridão, seus olhos não sempre vão te observar. Você que veio atrás de nós, preparado para morrer. Enquanto você está minerando, ele vigia você. Caraca. O mundo carrega segredos que talvez nunca vai desvendar. Olha essa bateria, essa guitarra, mano. Você que veio atrás de nós, preparado para morrer. Enquanto você está minerando, ele vigia você. As bandas de outro mundo nessa terra contarão de um monstro aterrorizante acima do chão. Com o poder de controlar a sua própria dimensão. Ele é um dragão. Caraca, gente. Caraca, gente. Matar o Ender Dragon a gente fez isso em live, hein. Live já já, hein. Não esquece. Ativa o sininho. Mano, o instrumental é incrível. Mano, o instrumental é incrível. Mano, o instrumental é incrível. Sonho. Mano, o instrumental é incrível. Melhorado é incrível. Você que foi bonita. Não importa o quanto me removo, eu sempre vou voltar Eu me fiz meu final feliz E pra sempre esse maldito jogo vou assombrar Enquanto você me derá embaixo do chão Quando a neblina tampar a sua visão Quando todos os seus itens estiverem no chão E do nada começar a descer o coração Saiba, jogador, a culpa não é sua Mas se jogar também faz parte Esse jogo carrega uma entidade Herobrine, yeah Caraca, moleque Incrível, gente Herobrine, Herobrine Yeah Olha esse instrumental, mano Bateria aqui, ó Iron Master na 3 Minecraft Minecraft, mano do céu, gente Incrível Eu não esperava por essa Isso foi praticamente uma pedrada, mano Uma pedrada eu realmente não esperava Eu acho que eu e nem ninguém, né, mano Só é quem é da equipe tava sabendo Enfim, gente Não esquece, mano Eu achei primeiramente Eu achei incrível Iron Master e equipe Mano, o que vocês estão fazendo, mano? Vocês estão dando pedrada atrás de pedrada O que é isso, famílio? Assim, ó Na moral Vão no vídeo que tá na descrição Que é esse vídeo aí Que eu acabei de reagir Vão lá Encher o saco do Iron Master E falar O Rafa reagiu ao teu vídeo Vai lá no canal do Rafa Vai lá Enche o saco de do Iron Master, mano Fala Rafa Nunes Mano, todo mundo botou no Rafa Nunes Que eu vou ver lá, hein Eu vou lá ver, mano Enfim, gente Eu amei Eu amei Eu não tava esperando o rap de Minecraft Então imagina o rap do Ender Dragon Do Herobrine E do Winter Boss Meu Deus do céu Foi um triple Sei lá, mano Foi um 3 em 1 Que a gente gosta, né Inclusive eu vou tá fazendo live de Minecraft Já já aqui no canal Então ativa o sininho, tá? Então, gente Muito obrigado Quem chegou até aqui Não esquece de ir lá Link na descrição Incomodar o Iron Master E falar que o Rafa reagiu ao vídeo, hein E era isso, gente Deixa o like Valeu, falou e fui